Tranquilidade é saber, é sentir que contrariedades bem ou mal se aturam e se azares acontecem nunca perduram. Tranquilidade é estar protegido naturalmente como ninguém e saber que tudo acaba bem. É estar tranquilo, é estar em pleno e seguro. É olhar em frente e nada recear, nem o futuro. Os imprevistos acontecem, tranquilidade é fazê-los desacontecer. Tranquilidade, é isso mesmo.